Dirty Secret Shampoo A Seco Bad Hat Dirty Secret, ele é um shampoo a seco direcionado pra quem precisa prolongar um dia a mais sem lavar o cabelo ou pra quem tem o cabelo tão oleoso que de manhã lavo, de noite ele já tá com aquele aspecto mais de sujo e eu tenho uma oleosidade maior, precisa ser controlado Vou utilizá-lo sempre que eu sentir meu cabelo um pouco mais oleoso apesar dele ser um produto pra usar direcionado no couro cabeludo, é legal usar numa determinada distância ao contrário de shampoos que a gente vê no mercado, ele não deixa aquele aspecto esbranquiçado apesar dele ter na sua tecnologia o pozinho que faz com que a oleosidade do cabelo seja absorvida eu vou aplicar ele de forma geral, direcionado pro couro cabeludo com uma certa distância e depois eu posso pentear com uma escova macia, uma raquete e o cabelo tá pronto e aí